Toda a última terça-feira do mês, acontece o famoso jantar de empresários da revista Viva S.A. Em julho, o encontro foi no restaurante Coco Bambu. Mais uma vez o jantar e negócio vem para o Coco Bambu. Desde o início, o André nem estava ainda, né? Nem, nem estava. Mas o Robson, o Paulinho, sempre receberam o evento com mocaria, como hoje. E sempre é um prazer a gente estar aqui com eles. É uma honra receber todos vocês. A família Coco Bambu fica muito feliz, né? Em breve a gente também vai estar em Coutia. O evento reúne empresários de diversos ramos em um só lugar. Minha empresa é na área de comunicação e publicidade. Nós estamos no mercado já há 25 anos. Inicialmente a gente começou especializado em venda direta, atendendo a conta da Avon, Moda e Casa e Cosméticos. Hoje a gente está com a conta de Moda e Casa, que é a Casa Estilo. E também a gente atua nessa área já há 25 anos. E isso acabou enveredando para a Tupperware, para a Herbalife, para a Amway. É uma transportadora de carga fracionada. É onde nós atendemos hoje vários estados. Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Então nós atendemos bastante indústrias, bastante empresas que precisam, fabricam seus produtos e precisam encaminhar a mercadoria para esses locais. Eu acho que é uma abertura gostosa, bonita, porque você faz as coisas com mais facilidade, com um custo muitas vezes mais acessível e também com a oportunidade de colocar peças exclusivas. Você dá um requinte com pouca coisa, você dá um requinte com quadros, artistas bons. Então eu acho que a decoração é minha vida. Então eu sou suspeita, adoro o que eu faço. Na pandemia, por exemplo, muitos empresários passaram por dificuldade. E para retomar crédito no mercado, esse nosso serviço, ele devolve muitos empresários, muitos profissionais liberais para o mercado de crédito novamente, para recomeçar a sua vida. A MS Conte é uma empresa de síndicos profissionais. E como a gente vem da área executiva, o nosso sócio-diretor principal, ele vem da área executiva de multinacionais, ele trouxe uma visão diferenciada para o mercado, olhando os condomínios não mais com aquele conceito de problema, mas de onde se reúne uma sociedade com conhecimento, com desejo de conviver. Então a MS Conte, ela vem justamente para atuar como facilitadores para que essas pessoas, quando chegam nas suas casas, elas tenham não só um condomínio adequado para viver, mas como elas tenham pessoas pensando em como ser facilitadores para que elas vivam bem. Então esse é o propósito da empresa. O jantar sempre conta com os frequentadores assíduos. E ele consegue unir empresários dos mais distintos segmentos e fazer um jantar super agradável, onde as pessoas de uma maneira muito natural se conectam, confraternizam, se divertem, os amigos se revêem, pelo menos uma vez por mês. Enfim, eu sou encantado com o jantar da Viva e sempre que eu posso, eu corro para cá, porque é muito legal rever amigos tão especiais como os que a gente tem aqui. As pessoas se isolaram um pouco pela facilidade da internet. Então eu acho que esses momentos assim, de você encontrar as pessoas, do abraço, do aperto de mão, do tique-tique, do brinde, é importantíssimo. Eu acho que isso, eu até estou super feliz, porque está super cheio, eu acho bem importante. É muito bacana. Você faz ao mesmo tempo relacionamentos pessoais, ao mesmo tempo mistura negócios, muito bacana mesmo. Eu acho que fortalece muito a região aqui, né? Eu estou no jantar há mais de cinco anos e eu acho muito legal, porque eu já fiz amigos, volta e meia amigos me ligam, volta e meia surgem negócios e isso acontece de uma forma muito natural. E a cada edição, há novos participantes. Eu realmente não sabia o que esperar, eu estou tendo uma ótima impressão. Eu estou achando, assim, essa combinação dos interesses das pessoas, ambiente agradável, as pessoas também de várias áreas, até para a gente poder trocar essas experiências e ver como é que a gente pode contribuir, porque tudo é uma grande rede, né? Então, assim, isso é muito bom, poder participar de um evento desses e minha impressão está sendo a melhor. O encontro acontece todo mês e a cada edição em um restaurante diferente na região. Todo mundo feliz, jantar e negócio próximo, em agosto, vai ser no El Uruguai. Então, pode se inscrever, todo empresário, todo mundo que quer conexão, está convidado. E aí